Pra você que gosta de futebol, hein? Você sabe que o Itabaiana venceu recentemente o Dorence na reabertura do Mendonção lá em Itabaiana por 3 a 2. Notícia de agora! A Federação Sergipana de Futebol suspendeu o resultado do jogo Itabaiana 3, Dorence 2. Vou repetir. A Federação Sergipana de Futebol suspendeu o resultado do jogo Itabaiana 3, Dorence 2. Atentando a uma determinação do Tribunal da Justiça Desportiva de Sergipe.